Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele, pra quem não me conhece, eu sou da cidade de Sarandi, eu tô aqui em casa, olha lá, com o meu cachorro, o Todd, meu bebezinho, e eu tenho a Mel também, minha coelhinha, que tá por aí na casa, daqui a pouco ela aparece aí no vídeo. Bom, eu tenho esse canal pessoal meu no YouTube já há algum tempo, mas eu não movimento ele com nenhum vídeo pessoal, só tenho alguns vídeos profissionais, porque pra quem não me conhece, eu sou professora de dança na cidade de Sarandi já há alguns anos, e tem alguns vídeos de alunos meus, né, eu mesmo dançando no canal. Quem quiser acompanhar também o trabalho da minha escola de dança, tá aí disponível através de um outro canal, que se chama Academia de Dança Franciele Albertini, pode conferir aí no YouTube. E eu resolvi registrar no meu canal pessoal algumas coisas importantes, assim, da minha vida, que eu acho bacana deixar aí pros amigos, pras pessoas conhecerem. Então, seja bem-vindo você que tá acompanhando aí o vídeo pela primeira vez. Eu vou fazer uma série de vídeos pra vocês a respeito de uma paixão que eu tenho, que é o carro Fusca. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês, mostrar não, né, vou falar um pouquinho de como que começou essa paixão por Fusca. Na verdade, eu sempre gostei de carro antigo, eu acredito que é por influência do meu pai. Meu pai também gosta, ele tem já há alguns anos, uma Belina 73, um Corsel, não me lembro o ano do Corsel. E ele já tem alguns anos, então eu acredito que pode ser a influência dele. E o Fusca, né, gente, ele é sensacional. Ele é um carro que tem um design único, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, que se a pessoa olhar, ela já sabe que aquele lá é um Fusca. Porque ele é todo lindo, todo redondinho, todo especial. E é, assim, um dos grandes sucessos de venda no mundo, né, que começou a ser fabricado, se não me engano, na Alemanha. Então, a história dele é muito, muito bacana mesmo. É apaixonante. Quem nunca viu a propaganda de quando lançou o Fusca na época, eu vou colocar aí no canal pra vocês verem. Confiram aí pra mim. O Volkswagen não tem um radiador. Motor refrigerado a ar. Não precisa de água. O ar não ferve. Viu só que legal? Então, assim, a grande frase da propaganda dele era o primeiro carro refrigerado a ar, né, que ele não tem radiador, ele é refrigerado a ar mesmo. E é muito interessante, muito bacana. Eu vou começar agora a contar a história da minha grande paixão, um Fusquinha, 1980 vermelho. Então, olha só, eu já tava na época da faculdade, era mais ou menos, eu acredito, deixa eu ver, 2004, 2005, 2006. Em 2007, eu tava no último ano da faculdade e eu queria muito comprar um carro, eu queria um Fusca, né? E eu não tinha dinheiro suficiente que dava pra comprar e eu queria comprar com o meu dinheiro. Aí, quando nós entramos na faculdade, nós fazemos aquela comissão de formatura, sabe? Pra poder pagar todo ano lá a mensalidade da formatura. Quando chegou lá nesse último ano, eu falei assim, gente, eu vou investir todo esse dinheiro dessa formatura pra uma noite, duas noites de festa. Se eu conseguir vender a minha formatura, eu consigo um dinheiro que eu posso comprar um Fusquim. Aí foi aí que surgiu a ideia. Eu tinha uma reserva de moedas que eu fazia um cofre, que dava mil reais essa reserva. Aí eu somei mais ou menos lá, né? As minhas mensalidades lá da comissão de formatura. E nisso, uma amiga minha se interessou em entrar pra comissão. Eu falei assim pra ela, Grava, você não aceita comprar a minha formatura? Eu vendo por tanto pra você. Acho que foi mil duzentos e pouco, mil trezentos, não lembro muito bem. Aí ela falou assim, Fran, eu aceito. Aí eu vendi a formatura pra ela, né? E eu consegui um dinheiro. Eu falei assim, esse dinheiro aqui vai ser pra me comprar um Fusca. Nisso eu andava pela cidade de Sarandi, Maringá, aqui na região. Eu não podia ver um Fusca com placa de vênis que eu chamava meu pai. Pai, vamos lá, vamos ver. Tem um Fusquim assim, assim, assado pra vender. E o meu pai sempre ia comigo, né? E o meu pai, ele conhece muito de funilaria e pintura, né? Ele teve funilaria a vida inteira, desde que eu me entendo por gente. Então, às vezes ele via o carro, eu achava perfeito. Ele falava assim, Fran, esse daqui não tá bom, não. Porque ele entendia aí sobre a estrutura do carro, sabe? Eu ia mais pela aparência do carro. Aí, de tanto que meu pai cansou, coitado, de ficar andando comigo atrás de Fusca, um belo dia, eu andando aí em Sarandi, num bairro, vi um Fusca vermelho. Eu só, eu amo vermelho, é a minha cor preferida. Aí eu fui lá em casa, falei, pai, você precisa ir comigo, tem um Fusquim assim, assado, do jeito que eu gostaria. E ele foi. Aí ele viu o Fusca, ele ficou meio, sabe, com o pé atrás, assim, viu que a estrutura não tava boa, tal, mas eu tava enchendo tanto, que ele falou assim, vai, Fran, então vamos comprar. Aí Pichincha vai, Pichincha vem lá na conversa do Fusca, né, que o pessoal que tava com ele. Aí eles fizeram R$2.250,00 o Fusca. R$50,00 era porque ele tinha um rádio, sabe? Um rádio, ele tinha um rádio AM e FM. E muito bacana é a história do Fusca. Bacana sim, né? Porque ele era de um sítio lá de Braganei, eu nem sabia que essa cidade existia. E ele era do sítio, o dono do sítio usava ele, ele tinha um monte de sujeira de galinha dentro dele, sabe? Tava numa situação, assim, meio complicada. E, coitado, o dono dele, um senhorzinho, ele faleceu. E esse Fusca veio na mudança, junto com a viúva, pra casa dos parentes. Pra eles desfazerem das coisas, vender e tal, né? E daí eu peguei e consegui comprar o Fusca. E isso eu tive que fazer uma boa lavada nele pra tirar a sujeira das galinhas principais que tava nele, né? E eu cheguei na faculdade toda feliz, né? Eu cursava Educação Física numa faculdade privada da cidade de Maringá. Aí eu cheguei lá e falava assim, gente, vocês não vão acreditar, eu tenho um carro. Eu comprei um carro com o meu dinheiro. Aí minhas amigas foram, né? Ver no estacionamento da faculdade. Nossa, que carro que a Fran comprou? Quando chegaram lá, eles procurando um carro pra lá e pra cá. Eu falei, não, aqui é esse Fusca, meu carro. Todo mundo deu risada, se divertiu, tudo. E esse carro virou minha grande paixão, sabe? E como meu pai era funileiro, funileiro e pintor, né? Ele foi ajeitando o Fusquinha pra mim, foi arrumando uma coisa, foi arrumando outra coisa. E eu fui comprando as peças. Gente, peça de Fusca é muito barato. Muito barato. Eu lembro assim que eu ia tipo com 150 reais na auto peças, eu comprava um monte de coisa, sabe? Pra ele quase que dava pra trazer um Fusca junto. É muito barato. Muito, muito, muito. Aí, até que meu pai pintou esse Fusca todinho pra mim, sabe? Ele ficou lindo, 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 lindo. E nesse começo, era o início da minha escola de dança. Início assim, porque a escola de dança começou em 2004 e eu tive o Fusca a partir de 2007. Então, eu precisava fazer propaganda de carro de som na rua da cidade, da academia. O que que eu fiz? Adaptei uma caixa de som em cima do Fusca, amarrei a caixa de som e saía eu pela cidade fazendo propaganda. Você quer aprender a dançar? Venha pra academia de dança e ir falando, fazendo essa propaganda direto. Então, assim, eu usava o carro muito, muito. Eu não saía de dentro do carro. Tudo que eu ia fazer, eu tava eu com o Fusca. Aí, eu fiquei conhecida na cidade como a moça do Fusca Vermelho, né? Falava assim, ah, você não é aquela moça do Fusca Vermelho? Eu falei, sim, sou eu, a professora Franciele lá da academia de dança. E assim, eu fiquei conhecida na cidade. Aí, o que que acontece? Assim, quem tem um carro antigo, sempre dá problema, né? Sabe como é. Sempre dá um problema ao outro. Então, vira e mexe, eu saía com o meu Fusquinha, né? Andando bonitinho e voltava no lixo. Sempre acontecia. Às vezes, ele perdia o freio. Mas eu já tinha as manhas de como andar com ele sem freio. Eu já tinha todas as manhas dele. Eu saía de madrugada pra passear, né? Era moça, solteira. Meu pai rezava pra eu voltar certinho com o Fusca. Morria de medo dele dar um problema na noite, né? De madrugada, no meio da rua. E era assim. E o meu pai, ele falava pra mim. Filha, tá na hora de você comprar um carro melhor. Pra você ficar mais tranquila. Porque o Fusca não é segurança, tá? E eu ouvi aquilo e falei assim, ah, um dia eu vou comprar um carro melhor. Mas o meu Fusca eu não vou vender, né? Então, um belo dia. Eu fui ao mercado com a minha mãe. Depois de oito anos que eu tinha o meu Fusca. E saindo do mercado, andamos alguns quilômetros. Passei por um quebra-mola. Do nada, ele morreu. Falei assim, gente do céu. Será que aconteceu que ele morreu do nada assim, né? Será que alguma coisa elétrica? Desci do Fusca. Tô olhando os pneus. Nada. Tô observando. Nada, nada. Quando eu vou pela parte de trás, eu falei, Meu Deus do céu. Mãe, sai que o carro tá pegando fogo. Minha mãe saiu desesperada, chorando, em pânico. Coitada. Porque ela levou um susto enorme. A gente tinha acabado de abastecer o carro. Tinha enchido o tanque dele de gasolina. Minha mãe falou, pronto. Vai explodir esse carro. Nisso a gente ficou desesperada. Peguei o extintor do carro. Tentando apagar. Já parou várias pessoas na rua pra me ajudar a apagar o fogo. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Quando o carro pende pra pegar fogo, Aquele extintorzinho lá que carrega dentro do carro, Aquilo lá não apaga não, viu? A sorte é que um conhecido nosso, Que tava perto de uma oficina dele, Ele pegou o extintor da oficina, que é grande, E foi lá nos ajudar a apagar. E daí apagou o fogo. Nisso a minha mãe já tava sentada no meio fio, Chorando, desesperada. Eu não falei pra você, Seu pai fala tanto pra você comprar um carro melhor. Olha só se esse carro explode com a gente dentro, sabe? E eu fiquei desolada, né? Porque, pensa, meu Fusquinha, minha paixão, Lá na rua pegando fogo. Nisso veio o bombeiro, Mas foi aquele fervo na rua, sabe? Mas só que quando o bombeiro chegou, A gente já tinha conseguido apagar o fogo. Gente, vocês não tem noção. Que triste que eu fiquei. Vou mostrar aí pra vocês a foto De como era meu Fusquinha antes de pegar fogo, Pra vocês verem que gracinha que ele era. Olha lá, confere aí. E assim, ó. Ele era todo vermelhinho por fora e por dentro. Eu tinha feito a tapeçaria dele toda branquinha, sabe? Ele era uma graça. Uma graça, uma graça, uma graça. Aí, ligamos pro meu pai, né? Pai, você não sabe o que aconteceu? O Fusquinha pegou fogo. Meu pai não acredito. Aí, eu vi de novo. Tá na hora de vender esse carro, tal. Nisso meu pai foi lá. Nós guichamos pra oficina do meu pai esse carro. Meu pai falou assim, agora a gente não vai mais arrumar esse carro. Não adianta arrumar. Eu tô te falando. Você precisa de um carro melhor. Enrolou uma lona no Fusca e lá o Fusca ficou. E nessa época, eu já morava sozinha numa outra casa. Não morava mais com os meus pais. Só que na minha casa, não cabia dois carros na garagem, né? Era um carro só. Como eu trabalhava com a academia de dança direto, eu não podia ficar sem carro. Eu andava muito, né? Pra resolver as coisas. É apresentação. É tudo. Aí, eu fui e comprei um outro carro, né? Um Ford K. Ano 2000, 2001. Não tô lembrada muito bem que ano que é o K. Mas, enfim. E o Fusca ficou na casa do meu pai, lá na oficina, num canto. E nisso, passado-se o tempo, e o meu pai falava, não, não vou arrumar esse carro. Deixa pra lá. Não vai arrumar esse carro. Vamos vender esse carro. Vender. E eu falava, não vou vender. Eu não vou vender. Eu não vou vender. De tanto falar e o tempo passar, um belo dia, me aparece um senhor, lá na casa do meu pai. Eu nem vi ele, né? Porque eu tava trabalhando. Meu pai. Filha, ó. Chegou um homem aqui. Ele arruma a Fusca, carro pra vender. Ele quer comprar o carro, tarará. Aí, eu falei, rapaz, vai. Vamos vender esse carro. Vamos vender, então. Gente do céu. Pelo amor de Deus. Peguei, vendi o carro. Na condição que esse homem ia levar o Fusca. Ia vender pra uma outra pessoa que morava na cidade de Floresta. Porque, eu falei. Eu não vou aguentar ver meu Fusca andando pra cima e pra baixo com outra pessoa aqui na cidade. O Sarandia é muito pequeno. Eu não quero ver meu Fusca pra lá e pra cá. Beleza. Vendemos. Me arrependi na hora, né? Mas, o que que acontece? Eu dependia de um lugar pra deixar o carro. Na minha casa já não cabia mais. Eu já tava cansada daquela história que eu tinha que vender o Fusca. Vendemos o Fusca. Então, o Fusca foi embora. Passados os anos, eu tenho todos os documentos do Fusca guardados na minha casa. Porque eu sempre coloquei na minha cabeça. Um dia eu vou atrás do meu Fusquim. Um dia eu vou atrás dele. E, passados os anos, foi vendo outras prioridades. A escola de dança teve que mudar de lugar, sabe? Depois veio preparação pro meu casamento. Eu tive que mudar de casa. Vai vindo outras prioridades. A gente vai deixando o tempo passar. E, quando quer ver, o tempo passa mesmo, sabe? Aí, eu peguei e me estalou na minha cabeça um dia. Porque, hoje, eu já sou casada. Minha casa cabe dois carros na garagem. Eu já... As minhas prioridades, assim, né? Já estão sendo cumpridas. Já consegui mudar minha escola. Casei. Tô em outra casa. Eu falei assim, agora? Era uma boa hora. Deu encontrar meu Fusca. Vai que eu consigo comprar ele de novo. E, aí, o que que eu fiz? Peguei o documento dele. E fui em busca de onde que está o meu Fusca. E, aí, pessoal? Gostaram dessa história? Então, olha. Esse foi o vídeo. Da minha paixão, né? Como é que começou lá a minha paixão pelo meu Fusquinha. Em 1980, vermelhinho. Que eu não vou esquecer dele nunca mais na minha vida. E o próximo vídeo que vai estar aí no canal pra vocês é contando pra vocês como é que foi eu, meu marido, tentando recuperar novamente o meu Fusca. Vocês vão saber o que aconteceu com ele. Vou fazer isso dividido em dois vídeos, porque senão vai ficar muito extenso. Muito obrigada a você que aí acompanhou esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí pra mim. Se inscreve aí no canal, que você vai conhecer as aventuras dos meus Fusquinhas. Aguarda aí o próximo vídeo, hein? O desfecho dessa história. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho